Flávio Dini estreou com voto em defesa de vínculo entre motoristas e aplicativos. O primeiro voto de Flávio Dini como ministro do Supremo foi em defesa de que há vínculo de emprego entre motoristas e aplicativos e a plataforma Uber. A posição de Flávio Dini veio ontem em sua estreia na corte, após a posse na última semana. Dino concordou com o voto apresentado pelo relator do caso, o ministro Jair Sfaquim. Na prática, ele foi a favor da pulsão de trabalhadores em funções ligadas à aplicativa para que seja considerada relação de trabalho. Aspas, a compreensão do desafio em conciliar os direitos laborais garantidos constitucionalmente e os interesses econômicos, tanto os dos condutores de aplicativos quanto de corporações, assumem premente necessidade, ecoando seu impacto sobre milhares de profissionais, usuários e, por conseguinte, sobre o panorama econômico, jurídico e social do país. O caso da SFA valia um recurso apresentado junto ao TST, que também apontou haver vínculo empregatório, centro motorista e empresário e a empresa Uber. A questão do análise da SFA é de repercussão geral, o que na prática fará com que a decisão dos ministros sirva de orientação para todos os processos. Kelp, isso tira Uber do Brasil. Tira Uber do Brasil e mais o que é isso? Tira Uber do Brasil. Ele bate nas duas pontas. Ele bate nos trabalhadores que vão ficar sem emprego, porque não vai se viabilizar outro negócio do tamanho do Uber. E inviabiliza o usuário do Uber, que tem hoje no Uber um serviço seguro, prático, rápido. O Uber não fez sucesso no mundo porque presta um serviço ruim. Ele fez sucesso no mundo inteiro porque presta um serviço que é relevante, inclusive socialmente. Inclusive socialmente. viabiliza, eu vou só dar um exemplo, BG, hoje um evento grande, uma festa grande, eu fico imaginando como ela funciona sem Uber. Como é que o entretenimento funciona sem Uber, já que as pessoas com razão não podem beber. Isso é uma aberração. Inclusive isso não escuta os motoristas de aplicativos. A maioria... Eu pego o Uber toda semana. Todos que eu pergunto não querem vínculo empregatício. Por quê? Primeiro, vários deles têm vínculos empregatícios em outro canto. Certo? Vários outros são aposentados. Terceiro, eles gostam de fazer o seu horário de trabalho e a forma de trabalhar. Exatamente. Será que o governo do PT e esses ministros que colocaram lá, tudo de ideologia de esquerda, vão conseguir até isso fazer no Brasil? Até isso? Isso é uma relação de profissional liberal com empresa. Quando chegou no país, foi dito que era dessa forma. Só se cadastrou... Alguém foi condenado a se cadastrar na Uber? Não. Obrigado, não. Alguém foi condenado? Alguém foi obrigado. Ligaram pra Joãozinho, pra Maria, pra José. Dizem, você tem que vir. Senão o Rio vai lhe matar pra trabalhar na Uber. O problema do Brasil, sabe qual é a porcaria desse país? É que o combinado não faz um combinado, rapaz. Aqui o cabra compra o carro financiado. Tá vendo que a taxa é 1,5% ao mês 2. Depois que o pagamento de parceiro, entra na justiça pra dizer que tá sendo roubado. Aqui o cabra vai no Magazine Luiza, compra a linha branca, com a jurema de 3% ao mês, com 2% ao mês. Depois vai de um ano, depois que tá usando a geladeira e fogão, dizer que a jurema é exorbitante. Aqui o cabra vai no ajeota, que ninguém obrigou ele no ajeota, nem na factory. Aí ele pega dinheiro, sabendo que tá sendo explorado, mas pela necessidade pega. Aí depois bota o cabra na justiça, dizendo que o cabra tá roubando. Ou depois faz as contas, não, já paguei aqui o dinheiro que eu peguei. O resto é juros, pago mais não. Seja homem, rapaz. Se você acordou uma coisa, cumpra. Se der errado alguma coisa, seja sincero. Chegue lá e quer, pessoal, eu acertei isso com você. Não vou poder cumprir. Por causa disso, 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 disso. O que é que você pode me ajudar? Vamos repactuar. O que é que vai dizer? Rapaz, eu só posso até aqui. Aí você vai dizer, não, Kéop, eu não posso. Então, a partir de agora, eu não tenho como cumprir. Ou aceito a repactuação. Entendeu? Agora todo mundo que é inavanta. Será que a justiça escutou o motor de aplicativo? É diferente, é diferente dos motoristas de entrega de moto. Que esses aí, apesar de eu também defender que não tenha vínculo empregatício, eu defendo que as empresas façam seguros de vida pra eles. Certo? Porque a moto para-choque é você. E os caras, pra conseguir fazer dinheiro, fazem entrega tudo feito doido. Batendo, correndo, se arriscando. Então, os aplicativos façam seguro pra galera. Porque a maioria tem mulher, tem marido, tem filho.